E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou jovem de jovem, por isso que se repassa Já faz de jovem que eu sou jovem, até que se ataca eu passando mais uma marcha Sei que cê é jovem, só ativo e 19, mas mano, minha trífuge é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo é mandando Traito bom que é como mandamento, e quando eu rimo cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300, fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro, na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando Minha lata, meu parceiro, o pente tá comigo Suas rimas cê não tira ela da tiara Então pega o pente e gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente e gato, tá fudido que hoje é soba Sabe? Gato, gato! Gato, gato, gato! Gato, gato, e gato, o pente, só que tão bravo, mano Sabe que cê tá fudido, cê falou Tudo vai que lançar,zne, eu ganho de tona em um royce comigo Aguenta eu mode, parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando que cê é o quê era punch Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, mas se contra mim, você já vai se fuder A do pente escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim, cê tá corrompido Hoje não é sereia, eu só boto cor de rosa Porque quando chega na minha frente, tá fudido Com a gente cheia, com a rima na aldeia Eu vou fazendo aquilo que você não vai Eu vou exercendo, sua camisa tá de time Lá na periferia e na sua frente o atacante Que não erra a pontaria Demorou, você é o atacante, mas ficou em choque Agora eu vou testar, se é do time do hip hop Não vai arrumar nada, você é uma piada O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada A defesa tá armada, mas ela tá furada Por isso que a zaga só joga a raio trancada Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado que eu aumento o clima Cê vai pra cima, enquanto te otário eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo, já é o meu undergrad Por isso que agora eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair Demorou você ao Zé Mané Então cê vai descer lá embaixo pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara E quando cê puxar, cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara, isso pode ser Esse cara aqui é sem o de fazer Quer pica na minha cara, pode ser Porque ele quer fazer com o pé, com as palavras não pode fazer Aí, aí Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer Eu só respondi o que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim, porque a disciplina Só não toma a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima Só rima rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso eu prossigo no movimento Falou linda pesada E infelizmente tu nunca ousaste a força do teu pensamento Mano, eu prossigo sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, fechar e improviso E com a minha fé grande eu aprendo a mover montanha Ô, amigão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem manter Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara Mas cê não vai arrumar nada que eu não prendo pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que a da bisca nele Se a carabuza serviu, o boot vai servir também 3,2,1 RIMA! Ele falou que manda uma rima pra minha dupla e que eu vou sentir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla Tu também vai me atacar E a do que ele se deu vou fazer tu se deu dobro VAMO! É por isso que na minha frente, mano, eu tenho uma neta De puta e de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu tô corrompido Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, dá bala no besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saís ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso a bando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pelo que tem a cruzão Então só dá papo reto Eu já sou primeiro, eu sou puzão E bota horas numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora, mano, vi vários manos chegando e rimando Eu não arrumei nada, mas na sua cara onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo e não pego o foco Cê tá ciente qual que é da pista Se tem para a minha, mano, eu te capoto Eu vou pra na sua, eu sou na rua Cê sabe bem que a verdade é não ir crua Meu Manoel matou esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não tem bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô pondo ela em ordem Enquanto cê acha que tá com a bagunça Cê sabe qual fita nós vai sentindo a zona norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com fé do que é da zona norte Aí meu Manoel te arregaça Cê é da zona sul que é muito mais forte Mas pra zona sul vai voltar sua carcaça Aí meu Manoel você falou que tá me arregaçando na batida Mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai ver o bagulho acontece Porque você é codre No fim das contas lá pra zona norte do Rio Você não volta, só volta um post e um salve Um parceiro, tá ligado que nem esse aqui nem Mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você botou marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Você tá ligado que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Você tá até aí lá no programa Mas os cara manda improviso e fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Temos quebrada Cê sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada, curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu mano, cê ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda tentou atrapalhar minha rima Eu passei por cima, ainda dei ré Palmas, família! Ó, brado, você quer bater de frente Mas eu te mostro que cê não é sacasta Cê achando íntima, bolacha no pacote Porque cê ganhou dois espates Dá pra provar que três é demais, não é não? Quanto eu mando a rima Olha a namoral, meu mano, eu te mato na improvisada Mostro que não está no espate Te desbancar com a tua camiseta de quebrada Tá tranquilo, meu parceiro? Que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei E já me comédia na minha cara falando que eu ganhei Tio, sem saudade de jão Tá ligado que eu vou ter que explicar? Aproveita que hoje cê foi enxalado Tenta vir de frente, descontrado E tenta a sua primeira conquista Ai, na moral, eu não falei do que cê ganhou Por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou Depois de que eu te amassar Geral vai me falar do que cê perdeu Quando eu faço rica, eu roubo por aqui, meu mano Olha que você não foi competente Pode vir bater de frente, mas mano Desse jeito, mano, eu te garanto que cê vai perder bastante Tá ligado que eu te bato porque eu sou cc Isso aconteceu e eu vou fazer naquilo de R.A.P Por enquanto eles falam que eu ganhei Mas eles tão importantes com você São insignificantes que nem as fazem que cê fica falando Jão, pode vir na minha Mas se cê é moscado, eu sigo capotando É sério, cê tá me capotando porque eu te atropeleiro Mano, eu te mostro a rima, dá o zoom Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante, o pai ele me importa com cada um Tá ligado? Quando eu faço rica, eu roubo por aqui, meu mano Mostro pra você, tô de jangada Eu quero que minha rima é afundada Afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante Mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco Quando eu falei isso, eu não tirei Foi o mérito de ninguém Tá suave, eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí, pra mim que eu vou ficar escudando Baixaria e pratifaria Cê é confio que eu na esquina tem É, toda esquina tem por isso que eu faço hip hop Mano, eu por aqui que eu dou um show Afinal de contas em toda esquina vai rolar um zébozinho Mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow Quando eu faço hip hop por aqui, meu mano Olha na moral, seu suor tá com calor Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow Mas vendo o baratinho que o spike é cabelo Sem rodade, tá ligado que eu vou te bater E agora, meu parceiro, você nunca que existe Claro que qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado que o plano vence seu terror Claro que eu não encontro o flow do spike na rua Eu só encontro história de pescador O que é 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 Obrigado.